O senhor é presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, ou pelo menos dado a palavra final para indicação ao Conselho de Administração da Petrobras, de Paulo Roberto Costa, Renato Sousa Duque, Nestor Cunat Cerveró e Jorge Juiz Elada, o senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles confessaram? Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto. Eu indago a senhora essa, porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? O Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente minha, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor que soltou o Youssef e mandou grampiar, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu... Não, eu... Não, eu...